Música Próximo sou eu aqui, é foda, dá um medo danado Você vai aguentar? A primeira vez é pior, a segunda acho que vai ser mais baixo Vamos ver, me acompanha aí Ó, o já foi Deixa ele ir nessa aqui É, vou fazer o vídeo Música Lançamento em 3, 2, 1 Amor A próxima é você Ai, eu tô morrendo de medo Como é que tá aí o coração? Acelerado Acelerado? Acelerado Aqui, quer que pare ou pode continuar nesse? Pode continuar, pode continuar Todo mundo abre o braço O que que é isso? Boa sorte amor Agora já vai, não tem como mais Contagem regressiva Adeus amor Música